Túlio Maravilha tem 48 anos e já está há 3 anos longe dos campos de futebol profissional. Mas perto daqueles que querem uma carreira como foi a dele, a começar pelos filhos, como o Christian, de 10 anos. Esse sim, já faz futsal na academia, já faz futebol aqui no condomínio, esse já gosta mesmo, já tem um DNA e dizendo ele é meio atacante. Agora é fácil falar, né? Quando estiver lá na frente a gente vai ver realmente qual vai ser o verdadeiro talento dele. Christian segue uma rotina puxada, supervisionada pelo pai. Eu faço natação, futebol e escalada, mas às vezes eu faço só futebol. E depois eu chego no condomínio e faço futebol no campo. Depois, terça e quinta eu tenho futsal. Mas nada melhor do que um treinador a domicílio. Lá na garagem ele chama de escolinha do Túlio. Ele dá de joelho, cabeça, peito e de chapa e de pé e de pé. Ou seja, está ali um personal do futebol para você. E essa atenção não é só com o filho. Túlio conta que também tem um projeto social para ajudar crianças carentes que sonham em se tornar jogadores. A gente está com duas escolinhas no Tocantins, Araguaína e Paraíso. E eu pretendo expandir essa escolinha social que são 100 crianças para cada núcleo. A gente conseguir espalhar para o Brasil todo para que possa dar oportunidade para essas crianças, né? Ter uma chance na vida. Não só para ser jogador de futebol, mas principalmente ser um cidadão do bem, tirar das ruas, das drogas e da violência. Túlio jogou até 45 anos. Abriu caminho para outros jogadores terem uma carreira mais duradoura, comum, nos dias de hoje. A garotada nova que está surgindo não está tendo aquele talento, né? Às vezes tem força, tem físico, tem vontade, mas não tem a técnica. Então o futebol hoje tem que ter técnico, não é só força física. Então por isso que esses jogadores hoje, como Fred, Paulo Guerreiro, Luiz Fabiano, Ricardo Oliveira, jogadores com mais de 35 anos, estão sendo preferidos pelos grandes clubes porque tem a experiência e tem principalmente a técnica e a qualidade de poder fazer gols. Ele foi três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A nos anos de 89, 94, 95. Um recorde que dividiu com Romário, Dadá Maravilha e Fred e foi o único jogador do país a ter sido artilheiro em três divisões do futebol nacional. Com a aposentadoria, se tornou palestrante, dividindo as experiências de superação durante a carreira. O longo conhecimento no futebol permite uma análise otimista da seleção brasileira em 2018, ano da Copa do Mundo. Olha, hoje o Brasil é um dos favoritos, né? O Tite pegou a seleção assim meio desacreditada, devolveu aquele orgulho de ver o jogo na televisão, recuperou no ranking das seleções, ranking mundial. Então, como em 2014, também o Brasil era favorito, né? Jogar em casa. Mas Copa do Mundo é muito difícil. Você tem sete jogos, principalmente nos mata-matas, tudo pode acontecer. Nem sempre o melhor vence. Mas a gente está com esperança de que, de repente, em 2018, o Hexa possa novamente vir para o Brasil. E a gente está bastante confiante e o Tite está no caminho certo.